LOBANOPORGO Sua barriga está meio grande A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Vamos lá, é isso mesmo, dobra e estica Adoro assistir TV O que é isso mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma Ainda bem que eu não preciso me exercitar, eu já estou em forma Você não parece que está em forma, papai? Sua barriga está meio grande A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Vamos lá, é isso mesmo, dobra e estica Adoro assistir TV O que é isso mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma Ainda bem que eu não preciso me exercitar, eu já estou em forma Você não parece que está em forma, papai? Sua barriga está meio grande A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Seis e quatro Ah, adoro assistir TV O que é isso mamãe? Ah, adoro assistir TV O que é isso mamãe? Ah, adoro assistir TV O que é isso mamãe? Ainda bem que eu não preciso me exercitar Ha, 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 ha Ainda bem que eu não preciso me exercitar Ha, ha, ha Ainda bem que eu não preciso me exercitar Você não parece que está em forma, papai? Você não parece que está em forma, papai Você não parece que está em forma, papai Sua barriga está meio... grande Sua barriga está meio... grande Sua barriga está meio... grande A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Vamos lá, é isso mesmo Dobra e estica Adoro assistir TV O que é isso, mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma Ainda bem que eu não preciso me exercitar Eu já estou em forma Você não parece que está em forma, papai Sua barriga está meio... grande Ainda bem que eu estou em forma, papai Eu já estou em forma, papai Ainda bem que eu estou em forma, papai Ainda bem que eu estou em forma, papai